Quando eu estiver triste, simplesmente me abraça Quando eu estiver louco, sutilmente se afaste Quando eu estiver louco, suavemente se encaixe Quando eu estiver triste, simplesmente me abraça Quando eu estiver louco, subitamente se afaste Quando eu estiver louco, se afaste é, mas quando eu estiver louco Suplico que não me mate, não, dentro de ti Dentro de ti Mesmo que o mundo acabe em ti Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em ti Dentro de tudo que cabe em ti Quando eu estiver triste, simplesmente me abraça Quando eu estiver louco, subitamente se afaste Mas quando eu estiver louco, subitamente se afaste Mas quando eu estiver louco, subitamente se afaste Dentro de ti, dentro de ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo que cabe em ti Dentro de tudo que cabe em ti